Nada vai me separar de Cristo As lutas de pobreza do Cristo Dei me envelhecer Não tem problema me atrapalhar Eu vou até o fim desta batalha Já me envelhei Para viver assim eu não sou a reina Jesus é que se manda Eu vou até o fim Com Cristo a vitória garantida Jesus faz doença na vida É quem conforma o amor do coração A vida é mesmo assim O que Cristo é vencer O que Cristo é vencer Eu vencer a nossa vitória Eu vencer a nossa vitória Eu vencer a nossa vitória Jesus é o Senhor do amor, eu vou até ouvir, com Cristo a tua ideia que te irá, Jesus faz o que a minha vida, é quem confunda o meu coração, a vida é mesmo assim, porque Cristo é vencer, ou vencer, a lua é tão rara, eu não sei dar em nada, eu não quero perder, a vida é mesmo assim, porque Cristo é vencer, ou vencer, é nossa vitória, vem nesta hora, e venha receber.